E aí E aí E aí E aí E aí Olha só atrevido galera Aí olha Hoje é dia 5 Hoje é 6 Do 1 de 2021 E você vai pra meu amigo aí Jefin aí de Buqueirão Meu amigo Michel que tá aqui O índio Vai pra meu amigo aí Adriano de Itabira Vai pra meu amigo aí Meu amigo Gordinho Vai pra Leandro aí Seu Zé do Carmo Jair Vai pro Grupo Avis de Luz Vaniele Vai pra Cristiano Melo Novinho Vai pra meu amigo aí Domingo Rafael Cuida galera Isso aqui é o atrevido Viu Primeiro entreguem aí Depois sai da muda de bico aí na minha mão E vai pra todos os grupos que eu participo aí Viu galera E pra Jefin aí Que botou essa peça na minha mão aí Viu Cuida Isso é o atrevido Tchau 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 Tchau